Vamos lá. Quando a gente tem um sonho, a gente precisa entender que só a gente é capaz de sonhar o que a gente sonhou. Eu sempre senti que eu não poderia me acomodar com o fato de uma padaria drive-thru já ser algo diferente. E eu precisava encontrar significado para a minha empresa, eu precisava diferenciar ela ainda mais no mercado. Sou mineira, tive uma infância dentro da casa das minhas avós. E foi um pouquinho dessa ligação, dessa ternura, desse simples bem feito, com amor e com carinho, que a gente quis trazer para Santa Janela. Eu fiz agronomia. Onde eu me perdi na agronomia foi quando eu, após a faculdade, decidi fazer o que mais remunerava. E não necessariamente o que me faria feliz. Quando a minha filha nasceu, foi a grande virada de chave que eu precisava. Para eu entender que eu não precisava mais fazer o que as pessoas esperavam que eu fizesse. Tinha algo ali mais importante que dependia de mim. Em determinado momento, eu decidi sair do mercado do agro e eu decidi largar tudo. Eu sempre gostei de cozinhar. Eu sempre trouxe a cozinha com carinho. E eu fazia pão de queijo e levava para a minha vizinhança. E os meus vizinhos falavam que o meu pão de queijo era gostoso. A minha filha ia para a escola no período da tarde. Eu usava esse período para fazer pão de queijo. Levava numa caixinha de isopor para vender na porta da escola dela. Naquela época, o meu marido trabalhava em uma outra cidade. E eu ia no supermercado uma vez por semana. E na minha casa só tinha pão de forma, porque era o que durava uma semana. Teve um dia que eu não aguentava mais comer pão de forma. E eu falei, eu vou para a padaria. E eu peguei a minha filha, pus ela na cadeirinha e fui para a padaria. Quando eu cheguei na porta da padaria, a Liz tinha dormido. Aquela hora eu pensei, por que o McDonald's não tem pão francês? E ali eu encontrei a ideia que mudou a minha vida. Ali no carro, doida para comer um pão fresquinho. A minha filha dormindo. Se eu tirasse ela, ela iria acordar. Eu não podia deixar ela no carro sozinha. E aquele dia eu voltei para casa com vontade de comer pão. Quando você traz a essência, o que já existe não te atende. E naquele momento eu entendi que eu precisava começar uma padaria drive-thru do zero. Eu não poupo esforços para buscar o que me faz feliz. Então hoje, o que me faz feliz? Me faz feliz estar na Santa Janela, me faz feliz ver os nossos clientes felizes. Me faz feliz ver a minha filha feliz, o meu marido feliz. A gente tem todos os processos bem definidos para entregar para o cliente quando ele pede pão, sorriso e o cuidado com o tempo dele. A gente tem algumas histórias interessantes de um cliente que chega aqui triste e fala Nossa, hoje vocês fizeram a diferença na minha vida. Me lembro também de um cadeirante que falou que a gente transformou a vida dele, que agora ele pode comprar o pão. A principal mágica é você ter uma equipe alinhada com seus valores, um ambiente alinhado com seus valores. Não adianta a gente abrir um negócio inovador. A inovação sempre vai se manter na sua essência. A dica 1 é que encantamento é processo. Final de semana, muitas vezes, eu atendendo no caixa da Santa Janela e a Alice do meu lado. Também me lembro de situações que era tarde, eu precisava trazer a Alice porque eu não tinha outro jeito, não tinha com quem deixar ela. E eu tinha no armário da Santa Janela, eu me lembro de abrir o armário, ali sempre tinha um travesseiro, uma franha azul. Eu ficava desenhando, aí minha mãe sempre trazia uma cobertinha e um travesseiro. Essas situações me obrigaram a entender que eu precisava criar processos e dar autonomia para a minha equipe. A gente criou o jeito Santa Janela de ser, guiado pelos nossos valores. A gente precisa processualizar atendimento, a gente precisa processualizar contratação, a gente precisa processualizar a operação. A dica número 2 é que você precisa descrever a emoção. Não é sobre o que você vende, é como você faz o seu cliente se sentir. Quando a gente vai vender um misto na janela, a gente não descreve para o cliente, a gente tenta passar para ele as sensações que ele vai ter comendo aquele lanche. Então a gente fala que o pão é crocante, que a mozzarela vai derretida, o cheiro que aquele produto tem, a temperatura que ele é servido. Então é muito mais do que descrever o ingrediente, é gerar a sensação. E muitas das características para gerar a sensação, elas têm memória afetiva. Quando você vê, você faz para o seu cliente uma venda emocional. Hoje a Santa Janela está em frente a duas grandes redes de mercado. E por que eu vou vender para o meu cliente algo de preço menor que esses estabelecimentos, se o que eu vendo só eu vendo? Preço comunica valor. Se o que eu vendo tem valor, eu tenho que colocar o preço que aquilo ali vale. Se eu vender mais barato que esses lugares, eu vou estar deixando de posicionar o meu negócio. E aí vem a minha dica número 4. A gente precisa ser único para não ser copiado. A marca, ela precisa se posicionar e ter identidade. A gente traz para a Santa Janela o valor do simples bem feito, as memórias afetivas, a lembrança da casa da avó. A gente traz um ambiente de aconchego, mas isso nos guia para o nosso principal objetivo, o cuidado com o tempo do cliente. A minha dica número 5 é que a gente precisa liderar nos momentos difíceis. A gente teve uma ação muito legal aqui na Santa Janela, nos primeiros 40 dias de pandemia, que todo pedido de delivery acompanhava um sonho de creme. E um recadinho. Nesse recadinho a gente escrevia para os nossos clientes que a gente também sonhava com dias melhores e que a gente acreditava que esses sonhos iam chegar. Aí nesse recadinho também um QR Code que direcionava para uma playlist da Santa Janela com músicas positivas que mostravam para os nossos clientes a importância de continuar sonhando. Lidere em momentos difíceis e mostre para o público para que você está ali e o lado humano da sua empresa também. A gente tem aqui a conta 300 vezes 20. 300 que é o número médio de carros que a gente atende por dia e 20 que é o número médio de minutos que a gente faz cada cliente que passa aqui economizar. E o resultado dessa conta são 100 horas de felicidade que a gente entrega para o universo. Antes de aplicar a diferenciação, a grande dificuldade era materializar a nossa essência. E o marketing de diferenciação e os cursos, as técnicas, trouxeram isso para o ambiente da empresa. A Santa Janela ser única. Porque ela é hoje a minha essência. Ela é a essência dos valores das pessoas que trabalham aqui. Ela é a essência da minha infância. Ela é a memória afetiva. Ela é um conjunto de pessoas. E pessoas são únicas. Pessoas não são copiadas.